Compadre, sabe do tipo de assalto os brasileiros? São diferentes. É, baiano, por exemplo. E aí, meu rei, isso é um assalto, levanta os braços. Mas se não quiser, não precisa nem levantar pra não ficar cansado. E o outro? Mineiro. Ô, senhor, presta atenção, isso é um assalto, ué. Levanta os braços, fica quietinho, que é melhor pra você. E o outro? Carioca. E aí, perdão, meu irmão, seguinte, bicho, tu te ferrou, isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapaz. Assalto paulista. Porra, meu. Passa a grana, meu. Anda logo, porra. Ainda tem que comprar o ingresso pro jogo do Corinthians, meu. E o outro? Assalto gaúcho. Ô, guri, fica atento, ba. Isso é um assalto, eu levanta os braços, te aquieta, que é melhor pra ti. Não tentes nada, cuidado, que esse facão corta, que é uma barbaridade. E o outro? Assalto em Brasília é diferente. Querido povo brasileiro, vamos aumentar o IPTU e o ICM. O IPTU e o ICM. O IPTU e o ICM.